Música Chamo por você e ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Pode arranhar mais antes Telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou ou se eu fico Vou telefonar O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é o dilema Que nem o cinema sabe resolver Ei, 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 ei O meu coração já não aguenta Bate forte, quase arrebenta Eu tento disfarçar Ela me olha meio desprecente O dia vai chegar É uma noite ao menos para a gente Uma noite ao menos Uma noite ao menos Dê uma noite ao menos para a gente Eu já não sei se eu fosse eu fico É uma noite ao menos para a gente